E as luzes estão acesas. Bem-vindos à classificação aqui, no circuito de rua de Marina Bay, em Singapura. Qual será a abordagem de Nico Rosberg para esta sessão de classificação? É fundamental para Rosberg que largue na pole position. Ele tem que fazer o máximo que puder. Todos sabemos que ele é rápido na classificação. Ele já mostrou isso mais de uma vez. Agora chegou a hora de fazer acontecer. Um poderoso desempenho da Mercedes na classificação de hoje, com ambos os carros na primeira fila da corrida de amanhã. O circuito de rua de Marina Bay. Uma pista que sempre oferece emoções e um elemento de imprevisibilidade nesse difícil circuito de rua. Bem-vindos ao Grande Prêmio de Singapura. Foi uma volta agressiva de Lewis Hamilton na classificação de ontem. Se ele largar bem hoje, será difícil acompanhá-lo. Ele tem ar limpo pela frente. Então vai querer criar uma vantagem nas primeiras voltas. Se os carros na segunda e terceira posições conseguirem ficar próximos até a primeira rodada de pitstops, eles poderão se aproveitar do tempo perdido nos boxes. Quando alguém chega a uma equipe como tetracampeão mundial, traz uma grande quantidade de tentativa. Como você acha que Sebastian Vettel tem lidado com a pressão até o momento nesta temporada? Acho que Sebastian sabia que precisava de um novo desafio e por isso preparou sua ida da Red Bull para a Ferrari. Estamos vendo um piloto diferente nesta temporada. Vamos lá. O que é isso? 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 E foi o hino nacional alemão que tocou no pódio para os vencedores da corrida de hoje Mercedes